Muito bem, programa gente que faz aqui na sua TV Torobá. Agora eu quero mandar um grande abraço ao doutor Álvaro Largura e toda a equipe do laboratório Biovel que possui unidades em muitos lugares. Santa Tereza do Oeste, Corbelha, Quedas do Iguaçu, Medianeira e agora aqui em Cascavel, gente, sabe quantos endereços, Wilson? Nove. Nove endereços. Você aí de casa vai ter que fazer como nós, né, Lila? Eu e a Lila acharam o Biovel mais perto de você, né? Com certeza. E também você pode acessar o site biovel.com.br ou ligar para... 3223-2222, 3223-2222. Isso aí. Vamos ver um pouquinho mais? Confira conosco nesse PT. Roda aí, então. Roda lá. O Biovel lança uma ação social para levar mais tranquilidade à Cascavel e região. É o exame que testa a imunidade do organismo contra a Covid-19. Com o subsídio do Biovel por apenas R$ 39,90, você pode realizar a coleta para o exame em qualquer unidade do laboratório ou até mesmo em sua casa. Laboratório Biovel. Dedicação diária pela saúde de Cascavel e região. Então, como eu disse, né, para você aí, olha, agora nós estamos recebendo aqui o Dr. Leonardo Brunin, ele que é biomédico e vem falar sobre os cuidados, Lila. No final de ano as pessoas relaxam, sabe? Às vezes nós tivemos até amigos que saíram daqui para a praia, chegou lá e... Verdade, verdade. Por quê? Faltou o check-up, né? Então, é importante você fazer os exames, né, doutor? Isso mesmo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. É muito importante, né? A gente comentava anteriormente aqui, um pouquinho antes do nosso papo, que não é só fazer revisão no carro para viajar, né, Wilson? É importante você saber como é que está, né, por dentro, né, conhecer. E hoje os exames estão tão acessíveis, a gente tem a possibilidade de chegar ao laboratório sem ter um pedido médico e receber uma orientação para você começar a ter esse hábito, né? Nós temos falado tanto de hábitos de saúde e fazer exames também deve se tornar um hábito. Nossa, deve se tornar, com certeza. Para não tomar aquele susto, né? Infelizmente, a gente sabe que às vezes algumas situações saem do controle, mas a gente tem percebido que os pacientes têm buscado isso, né? Então, a gente tem visto muito diabetes nessa pandemia, infelizmente. Ficamos em casa, comemos mais, não saímos, não caminhamos, não fizemos as coisas. Então, consequentemente, isso tem tido um reflexo agora. Mas é possível controlar, né? Você viu, né, Wilson, que interessante essa do laboratório Biovel, você não precisa ter lá a requisição dos exames. Ah, eu quero fazer um check-up final de ano. Você nem tem tempo de ir a médico, pedir exames, tal. Aí, de repente, você vai lá, chega no laboratório, eu vim fazer o meu check-up anual, né? Daí você tem todos os exames lá para você sair de férias, assim. Tranquilo, né? Pelo menos você sabe se tem colesterol, se tem anemia, se tem... Vai tratar antes. O ideal seria quantos dias antes das férias, doutor, fazer esse check-up? Seria interessante, né? Se você já tem uma programação de viajar, né? De, de repente, sair do seu local de conforto, né? E, de repente, se deslocar. Seria interessante, né? Pelo menos com uns 15 dias de antecedência, você já fazer essa preparação. Porque, mesmo que você for fazer uma consulta de rotina, o médico vai acabar, por vezes, pedindo um exame ou outro. Então, os básicos, né? A gente sempre consegue estar fazendo. A gente tem um negócio muito bacana lá no laboratório, que são as biochecagens específicas. Então, assim, olha, eu já sei que, mais ou menos, eu tenho um problema com o fígado. Então, as meninas já têm lá um check-up preparado para o fígado, que vai te adiantar, assim, bastante coisas. Eu sou hipertenso. Já tem esse check-up objetivo, né? Para você já ter um caminho, pelo menos aquele básico, você já vai ser triado, né? E aí, a partir daí, se, de repente, aparecer alguma surpresa, você tem possibilidade já de agilizar esse tratamento, esse acompanhamento. Vocês estão vendo, gente? Esse é o grande alerta aqui do programa A Gente Que Faz, juntamente com essa parceria, né? Que a gente tem com o Laboratório Biovel, que é esse check-up que você pode fazer, olha, com 15 dias antes de sair de férias. Ou, de repente, você quer fazer anual mesmo, às vezes você não vai sair de férias, mas você quer estar com a sua saúde, começar 2022 com a sua saúde em dia. Então, faça esse check-up, né? De acordo com as suas patologias, necessidades, né, doutor? Mesmo porque o doutor Álvaro Largura e o Marcos investirem em equipamentos, e hoje vocês têm equipamentos lá, que é brincadeira, né? Com certeza, né? A gente tem buscado aí uma estrutura, qualidade nos atendimentos, né? Então, assim, para realmente recepcionar o paciente no todo, né? E aí, entender a necessidade dele e poder estar oferecendo sempre o melhor, né? Sempre o melhor é o nosso objetivo. Com certeza. E isso evita aquilo que nós tínhamos no passado. Até um dia eu estava conversando com o doutor Marcos Largura, ele falando para mim, Marcos, ainda ocorre aqueles nances que o cara faz o exame e sai correndo, pega o exame errado? Eu falo, cara, é impossível. Com a estrutura que nós temos toda informatizada. É isso, doutor? A gente procura ter uma rastreadibilidade muito intensa, né? Procura sempre conferir tudo, né? Nós temos vários sistemas, assim, de acreditação que nos permitem, assim, a gente poder oferecer realmente o melhor em termos de confiabilidade, né? Da pessoa realmente saber que aquilo vai estar refletindo o que a pessoa tem ou que, de repente, a pessoa está passando no momento. Então, é muito importante a gente estar sempre controlando isso. E tem um nome, né? A Zela, né? Que é o doutor Alvo. Com certeza, né? É, o doutor Alvo tem uma preocupação muito grande, né? Com qualidade, né? Ele é uma pessoa que procura estar buscando sempre novas tecnologias. Ele, apesar de já avançado em idade, não para de trabalhar e trazer, olha, vamos buscar isso aí porque é bacana, né? O Covid está aí para mostrar a nossa biologia molecular, né? A gente internalizou tantas coisas que antigamente você tinha que mandar para São Paulo, para Rio de Janeiro. E hoje tem muitas coisas sendo feitas aqui, em Cascavel, no nosso laboratório. A sexagem fetal, né? Que foi uma coisa que a gente internalizou recentemente. Ah, de repente engravidou e tal. Oito semanas. Ah, quero já saber, né? A ansiedade, né? De saber o que que vem, né? Menino, menina. Então, assim, a gente tem a possibilidade de fazer esse exame aqui 72 horas. Imagina, 72 horas. 72 horas. Você já fica sabendo já se é menino ou menina. Já prepara aquela festa. E o laboratório biobéu, tá vendo aí? Que beleza. E mesmo porque também com essa evolução dos hospitais aí, os hospitais nossos fazendo parcerias internacionais e evoluindo, vocês estão preparados para 2022 fazer o mesmo. Com certeza, né? Tem bastante novidade chegando em Cascavel em termos de medicina, né? E a gente tem procurado andar junto, né? Acompanhar e tal e trabalhar com esses novos parceiros aí para sempre trazer o melhor para Cascavel. Essa parceria da Policlínica com o Hospital Care foi uma grande sacada, né? Nossa. Cascavel ganha, Cascavel ganha região, ganha todos os laboratórios. Com certeza, né? Acho que a gente tem que estruturar, né? Acho que quanto mais a gente conseguir deixar o nosso cidadão aqui, né? Trabalhando com as coisas daqui, acho que fortalece todo mundo, né? Acho que é uma parceria bacana, né? Essa... É que você tem várias cidades aqui da região. Sempre lembrando que muita gente olha a estrutura lá e olha aqui e fala, peraí um pouquinho. Não, é feita a coleta lá e todas as análises vêm aqui. Na central. Exatamente, né? A gente tem uma logística bem bacana para agilizar esse processo e a pessoa receber o resultado o mais rápido possível, mas a gente procura chegar o mais próximo do paciente, né? Porque a gente sabe que a mobilidade hoje, às vezes, não é uma situação tão fácil, né? E aí, para a gente atender o máximo de pessoas possíveis com essa qualidade, então a gente coloca a unidade lá, mas os exames vêm para a central aqui em Cascavel mesmo, né? Nossa central aqui na rua Carlos Gomes. Então, assim, não fique preocupado. Às vezes, a pessoa pensa assim, ah, vou sair lá da unidade do Floresta, vou direto na Carlos Gomes ali, porque vai sair mais rápido. A gente procura atender todo mundo igual, assim, com o mesmo prazo, respeitando tudo isso, né? Porque a gente sabe que exames geram uma ansiedade mesmo, né? Então, só para a gente reforçar, né? E o alerta, né? Que a gente faz, como eu já disse, do Laboratório Biovel, em relação ao check-up, né? Então, faça o convite novamente. E quais os exames que é necessário, no mínimo, fazer antes de viajar ou de sair de casa? Legal, eu acho que os check-ups, assim, eles vêm a calhar, assim, para aquela pessoa que, de repente, não sabe ainda, né? O que que quer fazer, de repente, né? Como que eu faço para iniciar esse cuidado com a saúde? Então, os exames básicos, né? Como eu falei, a gente ficou muito tempo em casa. Então, colesterol, glicose, né? Diabetes, função renal, tem os pós-Covid ainda sendo acompanhados. Esse do fígado é bem importante também. Fígado, né? Então, isso tudo a gente tem a possibilidade de explicar lá rapidamente, a pessoa vai sair com o resultado. Tem um direcionamento, se precisar, a gente também dá a orientação correta para a pessoa poder já buscar ajuda mais próxima, né? Então, é muito importante. Não deixe de fazer mesmo, porque, como você falou, né? Começar 2021 já, 2022, perdão, né? Já com tudo zeradinho e, se precisar acompanhar, já está no processo. Beleza, sempre um prazer recebê-lo. Um abraço a todos lá, felicidades, tá? Que bom você estar aqui conosco e essa credibilidade do Laboratório Biovel. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigado por tudo aí. Um bom final de ano para todos. Muito obrigado. Todos nós, obrigada. É isso aí. E esse foi o Gente Que Faz de hoje, né, Dona Liria? É, esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Esperamos você aqui novamente no próximo final de semana com a gente, né? Obrigada pela audiência. E você que perdeu o programa porque dormiu demais, vai lá depois, tarabuanews.com. Está lá o programa a hora que você quiser. Todos os programas, né, Wilson? Isso aí. As receitas, as dicas de etiqueta, mesa posta, está tudo lá para vocês, tá? Já. E vem aí o nosso amigo, cantor, um grande abraço do tamanho do Paraná, Teixeirinha. Teixeirinha, agora é com você aí, hein? Fica aí, ligadinho conosco. Até. Falamos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.